A OAB promove eleições em nível federal, estadual e municipal. A Fernanda explica pra gente. Fernanda, é claro que a motivação é sempre renovação, mas como está essa eleição na OAB em Sertãozinho, no Estado e no Brasil? Aqui em Sertãozinho, a OAB vai ter só uma chapa, que o candidato é o doutor Ivan Bueno, e em São Paulo nós temos mais dois candidatos. A OAB de Sertãozinho tem trabalhado num sentido de ajudar as pessoas a terem justiça, mais justiça. Isso está se comprovando já que o doutor Ivan tem se reeleito há muito tempo e tem feito um bom trabalho. Com certeza. O doutor Ivan, ele renovou a OAB. Ele trouxe coisas novas, ele trouxe conquistas, né? Ele conquistou agora o terreno do lado, que agora é o nosso estacionamento. Então eu acredito que até o nome da chapa, né? Em busca de um sonho, acredito que ele quer terminar tudo o que ele programou pra conquistar pra OAB de Sertãozinho. A OAB também luta no sentido de eleições, de sempre se renovar. Esta chapa terá renovações? Com certeza. Existem mais... São três membros que vão ser diferentes do que da outra eleição. O que a população pode esperar da OAB com essa nova eleição, com uma chapa sua? Ah, eu tenho certeza que o doutor Ivan, ele vai continuar o trabalho que já vem fazendo aqui em Sertãozinho. E ele trouxe pessoas jovens pra chapa dele e tenho certeza que vai ter muito mais renovação. Acessibilidade. Em termos de acessibilidade, ele é uma pessoa extremamente acessível? Com certeza. A hora que você precisar dele, você pode virar a OAB, procurá-lo, que o que ele puder ajudar, ele ajuda. A eleição vai ser quando? A eleição é quinta-feira, dia 25, das 9 às 17 horas, aqui na Casa do Advogado. O comparecimento de advogados é alguma coisa grande, é forte, é isso? Isso. A eleição é obrigatória para todos os advogados inscritos aqui em Sertãozinho, na cidade de Pontal, Dumont e Barrinha. E aquele advogado que não estiver na cidade, estiver fora da cidade, ele não pode votar em outra subsessão. Ele tem que justificar a ausência da votação dentro de um link que fica disponível no site da OAB no dia da eleição. O povo de Sertãozinho pode ter esperança de que essa nova eleição do doutor Ivan vem trazer aí algo bom para a OAB e também para a cidade? Com certeza. Sempre buscando melhoras para a população, para melhor atender a todos que precisam da OAB. Conversamos com a doutora Fernanda falando das eleições da OAB, que é em nível municipal, aqui em Sertãozinho, e também em nível estadual, que acontece nesta quinta-feira.